Eu cantar? É! Faz mi pra mim! Mi? Não mi não, ré, ré, por favor! Ganopeira? Peça pra mim! Você quer que eu cante Ganopeira pra você? É! É! Foi no barco de insinção, a vida do Paraguai, onde eu vi os paraguais, só que tem que ir a bailar. Oh! 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 Não vou perder Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu vou também Pra minha felicidade Paraguai eu vou também E eu vou também E eu vou também E eu vou também E nunca mais se esquecer Só pra sempre agora Agora não Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei E eu vou também Obrigado.